Salve, igual a arte! Hoje vamos falar dos dois discípulos de Pep Guardiola, que vem fazendo trabalhos extraordinários nos seus respectivos times, que são o Xavernandes e o outro é esse cara aí, o Mikel Arteta. O Mikel Arteta, que foi apresentado ao Arsenal há mais de dois anos, tem muitos títulos como auxiliar técnico. De quem? De quem? Guardiola, é isso mesmo. O Arteta era auxiliar do Pep Guardiola e vamos mostrar alguns números dele na carreira. É ele que agora vem fazendo sucesso, tem organizado ali o time do Arsenal. O Arsenal que há anos não fazia um bom desempenho na Premier League e agora já está em quarto lugar com 51 pontos e ainda tem dois jogos a menos aí do que seus concorrentes à vaga aí na Champions League. O Arteta que vem fazendo um trabalho impressionante com os jovens, né? Smith Bro, Bakaio Saka, Odega e ainda tem esse cara aqui. O Brazuca que vocês conhecem, ele mesmo, Gabriel Martinelli. Esses são os últimos jogos do Arsenal, bastante vitória, né? O time vem tendo uma sequência muito boa. Essa é a ficha técnica dele, o desempenho dele está melhorando porque no início não foi tão fácil assim, mas agora ele está encontrando os trilhos, né? Tem 39 anos, gosta dessa formação aqui e tudo mais. E aí esse já tem 119 partidas ao comando do Arsenal. Ele tem alguns títulos aqui como auxiliar técnico, mas título, título mesmo. Tem taça da Inglaterra com o Arsenal e super taça da Inglaterra também com o Arsenal, né? 19 e 20 e 20 e 21. Vamos falar do Xavi, né? Que foi apresentado no início dessa temporada. Não foi como o Arteta que já foi para um grande clube, né? Treinava o Al-Sadi lá fora do país. Não conquistou títulos lá, né? Que foi lá na Arábia, esses lugares para lá. E agora ele assumiu o Barcelona, né? No início desse ano. E posso falar, melhorou muito o desempenho do Barcelona, tá? O time está em terceiro lugar aqui. Ninguém está acostumado com isso, né? Ou é segundo, ou é primeiro brigando com o El Madrid. Não vai ganhar lá a Liga esse ano. Mas ele pegou o time muito abaixo, lá em nono colocado. E já colocou nessa posição. Para vocês terem uma ideia de como o trabalho é bom, é só olhar esses números. E olha o tanto de vitória que o homem já conseguiu. Essa é a ficha técnica dele como treinador, né? 42 anos, são 113 partidas. O desempenho dele já é melhor do que o do Arteta, né? Comandou aqui o Al-Sadi, o Barcelona, né? E tudo mais. Tem dois anos e oito meses como treinador. E tudo mais.